Música Fala galera, beleza? Eu com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Bone galera Hoje já estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e eu dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Vida de super-herói na companhia da gente. Fala aí, gente! Fala galera, gente! Pular na área, tá chovendo, não posso estar pra fora É verdade, né? Nossa, vamos dormir, vamos dormir Vamos embora, tá chovendo muito, meu Deus Vamos dormir, galera Aí Bora Ó, fica longe de mim, tá? Fica longe de mim Por quê? Por quê? Porque, sei lá, tá acontecendo algumas coisas estranhas, né? O que foi isso? O Creeper morreu Nossa Nossa Meu, um monte de abelha aqui, ó Tem alguém com mel É direto, tá aparecendo Nossa O que foi isso? Você escutou isso? Aham O que foi isso? Oxi Esse baú é estranho que você fica abrindo É você, não é? Não Só acontece quando você chega perto de mim Então fica longe de mim Ué, mas eu tô parado, você que tá vindo aqui Não, jamais Vai embora Vou embora Tá de boa O lugar que é do Capiroto Tchau Pera, vem cá, rapidão Eita, caro Você tá com água na minha casa? Por que que eu iria fazer isso? Minha casa Nem casa Minha casa é embaixo O que que eu iria fazer? Nossa, tá tomando dano? Ai, ai, ai Deu ruim, aham Maldade isso Nossa Ah, não Foi embora Ela não chega perto de você O que que acontece é isso? Tá estranho Tem alguma coisa errada aqui Quer fechar e abrir tudo pra ver? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Sai Sai de perto de mim É alguma coisa com você É alguma coisa com você É alguma coisa com você Sai Não vem Mas eu tô parado Sai Você que tá vindo Ai, não Não, não Vai isso não Para de destruir aqui Você tem o olhar de fundo Tá ligado Sai Essa música Você escutou? Não Sai fora Sério? Fica distante Nem vem Não tá escutando essa música? Não Oche Música Uai A música Que estranho Ai Ai, não Que isso? Não, sai de perto de mim Sai de perto de mim Não, não, não Sai Me salva Eu tô com problema do sistema Vou morrer Vou morrer Calma, calma Calma, calma Vou te ajudar Calma Mano, por que ele tá dando esse... Ai, eu tô com lentidão De novo Do que negócio de lentidão em mim Você usou cliquitonita? Eita, também deu dois coisas de gelo aqui Me tira isso daqui, ó Pra mim tá dentro da casa Calma aí, eu vou por cima Ai, eu tô presa Meu Deus do céu Calma, acho que eu já sei como entrar Calma, eu já sei como entrar, calma Pera Ai, coloquei fogo na casa Nossa senhora Pera Meu Deus, eu quero ir embora Calma Nossa senhora, o que que eu tô fazendo? Calma Nossa, mano Não vai dar Não vai dar pra ficar com esse negócio Pra gravar isso aqui Ó como é que tá Meu Deus do céu O meu negócio tá brotando Pera aí, pera aí Não é o seu poder que faz isso? Não, eu não tô apertando nada O meu negócio tá brotando do nada Vem aqui, vem aqui comigo Vem aqui, vem aqui Não, eu acho que o problema tá com você e comigo Quando um chega perto do outro Fica aqui, isso Calma Ah, sai de perto de mim O negócio tá surgindo Ó, meu único poder é esse aqui, ó Que é aquele que eu testei em você Que é o olho a laser Nossa senhora, o que que foi isso? Aconteceu O outro Você ficou dentro da terra Aconteceu Acho que a gente não vai poder jogar assim Fica perto Fica perto Agora fui eu Agora fui eu Agora fui eu Alô Nada Ai, mentira Você tá preso Você tá preso Eu tenho nitidão Eu tenho nitidão Pera Ai, eu vou Ai, eu vou Eu não sei o que fazer Pera, pera Sai daí, sai, sai Valeu, valeu, valeu Nossa senhora E agora o que a gente vai fazer? Como é que os dois vão jogar assim? Não, deixa quieto Mora ali Eu moro longe Tchau, fui Sai fora Oxi O que que você tá voando? Por que eu vou morrendo, vem? Não Mano, como é que eu consigo destruir pedra com fogo? Eu não posso entrar em lugar nenhum Olha o chão da sua casa Como assim? Como é que você fez isso? Eu não sei É só ficar no chão que acontece Não fica no chão, pelo amor de Deus Não, não Cacetão Não, eu vou morrer de novo Salva Eu não posso Sai Valeu Olha como é que a gente vai jogar Não tem como Pra quem não sabe A armadura, ela é Tipo, a fraqueza dele é água A armadura dele é pra quezer a água, galera O que que tá acontecendo? Eu tô entendendo Eu tô ficando com medo desse negócio aqui Eu não sei o que tá acontecendo Deixa eu pegar água bem Vou pegar no monitor Nossa senhora Apareceu água ali embaixo Tô vendo Cê viu? Eu nem tava perto Tava longe Será que alguma coisa do poder dessa armadura aí? Eu acho que ela tá descontrolada Tira essa armadura aí, vai Manda benzer esse negócio Olha a nossa casa como ficou É que você não vê o que aconteceu com as coisas lá dentro, né? Tá zoando, né? Meu Deus Cadê você aí? Tá tudo congelado Vem aqui nessa janela aqui pra você ver, ó Olha lá pra você ver suas armaduras Meu Deus do céu Fica longe, eu tô com medo do seu Polícia, não Não, 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 não Sai, sai É você Depois fala de mim, ó É você que tá com o capiroto aí Eu não tô com medo Sai fora Esse negócio aí tá amarrado Tá ligado? Pera, vem cá, vem cá Sério, não Não, vamos ver direito aqui Vamos ver direito aqui Vê o quê? Vamos ver direito aqui Vê direito que eu já vi esse negócio aí Não, fica aqui, ó Vem cá Hum Vê você Chegando Pera, tem que ir pra um lugar que não tem gelo Aqui Que barulho é esse? Sei lá, eu tô longe Ô louco Eu nem cheguei perto Pera, chega aqui perto Certeza Eu vou morrer Tô sentindo isso Não, é pra mim ver que isso vai acontecer de novo Se acontecer é porque sou eu Ter ele do meu lado A lógica da criança tá abalada Calma aqui Vem aqui em cima do meu lado Quero ver se ele vai dar gelo voando Não, aqui no chão Porque eu quero testar aqui, ó Os poderzinhos Esse aqui que é? Ah, você quer Isso Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora O que que foi isso? Eu não sei o que tá acontecendo O negócio tá... Eu nem me mexer Pera, eu quero sair daqui Ai, que ufa Meu Deus do céu Me ajuda, pelo amor de Deus Não, pera Eu tenho que arrumar aqui direitinho agora Fazer na casa Eu sabia Eu sabia É você Aqui, ó Eu trouxe um negocinho pra você Me ajuda, eu vou morrer Pera, pera, pera Calma Eu tô descobrindo o meu poder Aí, ó Sai por aí, ó Pronto Consegue voar? Não Só depois que eu saio da água Eu sabia que era você Olha só Eu tô aqui o tempo todo pra galera Para, 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 para Olha aqui em cima Para, 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 para Galera, pra quem não sabe No episódio dele Ele ficou, tipo, muito Muito assustado Porque eu Eu apertei uma tecla aqui qualquer E saiu, tipo, um vento Empurrando ele Cuspindo ele pra bem longe Aí ele foi você? Aí eu Não, não fui eu Acabou a gravação, galera Ele ficou perguntando pra mim Sem parar Se fui eu que fiz aquilo Que ele não ia gravar mais Ele tem esse negócio Mas sei lá Nossa, agora a gente vai ter Muito trabalho Pra fazer isso aqui A gente Virgula, né? Mas foi uma trollagem épica Né, galera? Foi uma trollagem Ó, ok Nossa, mano Muito trabalhista, galera Armador tá meio bizarro Mas chega aqui pra você ver Ok, não Você não vai colocar Aquele botão aí No seu besta? É só eu colocar na mão Não me pega, mano Trolladores não são pegados Sai fora Sai fora Sai de mim Sai Sai fora Vamos embora, galera Vamos passar daqui Ele quer descontar Ele é muito rápido Armador ainda está em desenvolvimento Ai, ai, galera, mano Boa sorte tirando essa água Nossa, vai dar muito trabalho Tomara que eu não perca nada Mas, galera, é o seguinte Esse aqui foi um episódio Episódio diferente Trollando a gente Eu não falei nada pra ele Tipo, ele me perguntou Sem parar Se tinha sido eu Que tinha soltado os poderes No episódio dele Eu falei Eu? Jamais Tá acontecendo Sei lá Deve ser algum conflito Entre as armaduras E ele ficou mó confuso E eu já aproveitei Pra dar aquela trollada Nesse episódio, né? A gente dava Sai fora Para Ai Caraca, eu tô com lentidão Mata, mata, mata Tira daqui Tá fazendo muito barulho Vai, mata, mata Tá fazendo barulho Ah Meu Deus Filho da mãe Não consegue matar Não consegue Aê, galera Bom, é o seguinte, mano Se gostaram, já sabe Deixa aquele like Que é super importante Compartilha com os amigos E deixa aqui nos comentários Sugestões para os próximos episódios Que a gente vai seguir Na descrição O episódio anterior foi lá Então passa lá Pra estar conferindo E já vendo ele Me assustado aí Com os poderes Que começou desde lá A trollagem, beleza? E dá um tchau Pra galera, gente Falou, galera Beijão Só um abração Pra todo mundo Não, isso é mancado Eu só não vou falar nada Porque vai ser muito pior Pra ela tirar todo esse gelo agora Vai ser mesmo, galera Me desejei sorte Mas é isso Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Muito obrigada a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo